Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o problema do Lula, que é um problema de junta. Vocês sabem, quando chega uma certa idade, meu amigo, todos nós temos problemas de junta. Enfim, diz ele que está com dor na cabeça do fêmur e coisa e tal, mas o que eu quero colocar aqui é que isso daqui, meu amigo, já é a preparação para a renúncia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Gorfou, mas foi sábio e engoliu, Mário77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Lula está dizendo que está com dor, sente dor na cabeça do fêmur e que por isso não pode mais jogar futebol, que toma injeção todos os dias. Cara, se você toma injeção para dor todos os dias, o seu problema não é jogar futebol ou não. O seu problema é a dor que você está sentindo. Caramba, parece ser uma coisa grave. Não é qualquer coisa que faz você ser obrigado a tomar injeção todo dia para conter a dor. Aqui na matéria eles explicam mais ou menos o que é o problema e lógico, nós já estamos torcendo pela doença. Aqui está, olha só, pode ser o desgaste no quadril, que provavelmente é o que ele está sentindo, é comum em idosos e as causas mais comuns são artrose e osteonecrose. A artrose é quando você tem o desgaste na cartilagem da cabeça do fêmur e com isso realmente causa dor e osteonecrose é pior ainda, é quando parte do tecido ósseo morre por interrupção do fluxo sanguíneo. É isso daí, estamos torcendo pela interrupção do fluxo sanguíneo. Enfim, não se sabe qual é o problema exatamente, mas é curioso. O Lula quando candidatou-se, quando foi candidato e coisa, ele falou não que eu estou com uma energia de 30 anos, tesão e vontade de 20 anos de brigar por esse país, mas a cabeça do fêmur não está ajudando não. Enfim, isso daqui não quer dizer nada, doença, gente velha tem doença mesmo, é o caso clássico de problema de junta. Vocês sabem, piada mais velha do que eu, junta tudo e joga fora, porque não tem salvação, não tem solução, de fato, eu estou ficando velho eu mesmo, eu percebo isso, você começa a ter um monte de probleminha que meio que não tem solução, você vai empurrando isso com a barriga porque não tem jeito, já é preparatório já. Enfim, o caso do Lula, porém, isso mostra que ele está falando muito nisso daqui justamente depois do período em que ficou claro que desandou a relação dele com o Congresso completamente. Então, o que eu imagino que eles já estão colocando com essas notícias aqui, com o Lula falando abertamente de dor, de tomar injeção todo dia, de doença grave, coisa e tal, isso aqui, meu amigo, só pode ser uma coisa, só pode ser a preparação para a renúncia. Veja, o Lula está chegando num ponto que ele está um governo impossível, ele não consegue aprovar nada no Congresso, está mais do que na cara a essa altura do campeonato, que não vai passar o pele das fake news, não vai passar o arcabouço fiscal, não vai passar a reforma tributária, não vai passar, na verdade, nada que o Lula queira fazer no Congresso pelo motivo simples de que o Congresso, hoje em dia, não aceita mais se vender como já se vendeu no passado. A gente vai falar sobre essa briga do Lula com o Congresso em um outro vídeo, então não vou entrar muito nisso aqui, mas o fato é que as últimas ações do Lula acabaram desgastando ainda mais a imagem dele no Congresso e já não é a época mais que ele pode fazer o que ele fez lá em 2005, que foi o Mensalão. Aliás, hoje, dia 15 de maio, é justamente o dia, lá em 2005, que foi revelado a estrutura do Mensalão, que saiu na televisão, o Mensalão do Lula. Ele simplesmente pagava deputados, pagava 300 mil reais para cada deputado em dinheiro vivo através de uma empresa de propaganda do Marcos Valério lá em Belo Horizonte, ou seja, o governo contratava a empresa do Marcos Valério sem licitação, porque é questão de propaganda, dá para fazer contratações suspeitas e coisa e tal, então o governo dava dinheiro para a empresa do Marcos Valério, a empresa do Marcos Valério pagava para os deputados o dinheiro, esse Mensalão, um salário mensal extra de 300 mil reais, justamente para esses deputados e senadores votarem com o governo. Hoje em dia não tem mais isso. Ainda houve época, depois que acabou o Mensalão, o governo ainda conseguia gerenciar a base comprando através de emendas. Então o governo dava emendas para os parlamentares, mas o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é aquilo que eu expliquei para vocês, houve uma mudança na percepção da política brasileira, as pessoas estão mais interessadas em política, estão prestando mais atenção no que fazem os deputados, os deputados já perceberam isso, principalmente os deputados que foram eleitos por essa onda da direita, eles sabem que eles poderiam se vender para o Lula? É lógico que sim, tem alguns que vão se vender para o Lula, não tenha dúvida, mas a maior parte faz a conta que se vender agora vai ficar feio e vai ter dificuldade de se reeleger na próxima eleição. Então o pessoal fica muito mais receoso disso daí. Principalmente porque Lula está prometendo entregar um monte de coisa para os deputados sem se saber se realmente ele vai conseguir. Está todo mundo já vendo que esse governo está indo para o saco. Não vai funcionar, não está funcionando de forma alguma. É um grande erro. E essa dor na cabeça do fêmur aqui do Lula é o tipo da coisa que pode ser verdade? Pode ser verdade. Pode ser mentira também? Pode ser mentira também. Mas por que revelar esse tipo de problema? Isso não é uma coisa que o governante faça... Bom, pode ser que o Lula esteja realmente tão velho, tão cacareco, já que tenha feito isso até sem prestar atenção. Mas esse tipo de coisa não se faz. Um presidente não anuncia dor de forma tão aberta ou problemas de saúde crônicos de forma tão aberta. Por quê? Porque, cara, o Lula é velho. Todo mundo sabe que ele tem uma chance de bater as botas a qualquer momento. E se você está prestes a morrer, o apoio político diminui. Ninguém apoia rei que está morrendo. Ninguém apoia presidente que está morrendo. Então, ele sabe que como político você não deve abrir esse tipo de informação. Ele pode ter, pode não ter, mas falar sobre isso não deveria falar nunca. O fato de ele estar falando sobre isso pode indicar exatamente que ele está dando um recado. Olha só. Estou preparando o caminho para pedir renúncia. Estou com muita dor, preciso cuidar da saúde. Então, tchau. Fica aí o Geraldo Alckmin. Olha só. E você ainda acrescenta aqui essa notícia da Folha de São Paulo, a coluna da Mônica Bergamo, que vocês sabem, é porta-voz do Lula, que está dizendo que Lula está ansioso e triste com dificuldades para governar. Então, olha só. Ele diz que ele não consegue, ele está com saudade dos velhos tempos, que ele conseguiu aliados e coisa e tal, e agora não consegue mais. E em cinco meses depois de assumir o mandato, ele já sofreu derrotas no parlamento, não consegue fazer com que o Banco Central baixe os juros e não sei o que lá. E que até a escolha do próximo ministro do STF está sendo difícil, não sei o que lá. E ele diz que ele estaria com tanta vontade de fazer tanta coisa, ambições muito maiores do que ele tinha, e não queria fazer tantas concessões como fez no governo anterior, porém ele tem muito poder agora, menos poder agora. Pois é, né? E segundo ela diz aqui, olha só. As aflições do trabalho contrastam com seu momento pessoal de felicidade, cada vez mais apaixonado pela esbanja, quer dizer, pela janja. Enfim, olha só que coisa isso daqui, né? Repara-se isso daqui junto com a dor na cabeça do fêmur e coisa e tal, não é o pretexto ideal para o Lula falar, olha só, na verdade eu decidi lidar com a minha dor, eu vou sair da vida pública, vou entregar, eu livrei o país do Bolsonaro, livrei o país do fascismo, que eles gostam de falar essas besteiras, não tem lógica nenhuma disso, mas eles adoram falar, livrei o país do fascismo, agora eu vou renunciar. Eu diria que ele está só esperando o STF ou o TSE julgarem a inelegibilidade do Bolsonaro para fazer isso daqui. Será? Olha, eu acho que tem chance, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.